Estamos aqui para a Pesagem Rogel Cadê a torcida do Rogel aí pessoal? Cadê a torcida aí? Olha com o torcido aqui Só hoje dia 10 de março dentro da Pesagem com o Rogel Hoje o Rogel vai participar da aula de Zumba E aí Rogel, vai dançar bem mesmo Rogel? Ué, vamos lá ué Aula de Zumba para eliminar bastante calorias né Rogel? Bastante calorias Somos aqui para a Pesagem Rogel Cadê a torcida do Rogel aí pessoal? Cadê a torcida aí? Olha só Vamos lá subir na balança O Rogel estava com 140 quilos Agora vamos ver quantos quilos o Rogel está Solve aí Rogel 126.8 Aê Parabéns 126.8 Parabéns Rogel A Nutri vai somar aqui as Pesagens E aí Rogel, parabéns para você Está eliminando Cada semana que passa está eliminando E isso é importante né Rogel Toda semana eliminar um pouco de peso né Rogel O importante é continuar eliminando né Não pode parar Legal isso, ok? Está ajudando você Rogel? Está ajudando você, né? Os patrocinadores, quem que é? Os patrocinadores aí é a Cláudia da Opção Fit E também o comandante do convelo, o Xavier O Maico da Espaço do Sabor A nutricionista Sueli André É a de Jesus, você, né? E também Legal então O tricô, os quilos que o Rogel perdeu? 13 quilos e? 200 gramas No total 13 quilos e 200 gramas Uma salve para o Rogel Valeu Rogel, parabéns Só hoje o dia 10 de março Dei a pesagem com o Rogel Hoje o Rogel vai participar da aula de Zumba Aí Rogel, vai dançar bem mesmo Rogel? Ué, vamos lá A aula de Zumba Para eliminar bastante calorias, né Rogel? Bastante calorias Legal, aqui no estúdio A de Jesus Tela de Jump, Step, Ritmos Tela de Musculação Aula de Funcional Aula ao ar livre Funcional Fight Entre outros A gente sempre tenta Entre outras modalidades Sempre trazer Não é para pegar É sempre bom Cada dia uma coisa diferente, né Rogel? Com certeza Então Rogel, vamos lá A aula 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 Amém. 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 Amém.